Desde abril, uma medida provisória permite que escolas e universidades fiquem dispensadas de cumprir o mínimo de 200 dias letivos este ano por causa da pandemia. Agora, essa flexibilização foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e virou lei. A lei da educação prevê o mínimo de 200 dias letivos anuais, mas com atividades presenciais suspensas por todo o país por causa da pandemia, cumprir essa meta ficou difícil. Na casa da Carolina, as aulas online tomam boa parte do dia do Nicolas, de 9 anos. Para ela, a flexibilização da regra veio em boa hora. Acaba sendo uma coisa necessária nesse momento. Não é o ideal, mas é necessário. De acordo com a nova regra, que só vale para este ano, as escolas dos ensinos fundamental e médio têm que continuar oferecendo, no mínimo, 800 horas de aulas por ano. Já as universidades precisam respeitar a carga horária de cada curso. Para todas as faixas de ensino, as aulas podem ser distribuídas no calendário, usando, inclusive, dias letivos do ano que vem. Não é necessário estender o ano nas escolas particulares, especialmente, que não pararam, estão fazendo ensino remoto, estão fazendo na casa das pessoas. É possível cumprir o calendário com um pouco mais de horas por dia, sem ter que cumprir os 200 dias. É uma lei que visa possibilitar o acesso à igualdade do ensino em todo o país e busca também estabelecer, então, essas diretrizes para que a União, juntamente com estados e municípios, possam buscar essas soluções. Obrigado.